Aplausos 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 Okaż, dzimie, a jest za panią tylko trzy kwestie. Obrak, obrak, obrak. Olá! Hello, welcome! How are you? Are you so sorry? Sorry, I'm home. Ojej, ja na Cipuś kanału, jak się macie? Witam na Ciebie śmiech i mała z Oprah Winfrey! W dzisiejszym przedstawieniem Winfrey Talk Show. Dzisiaj przedstawię Wam znakomite małżeństwo, ale to zaraz. Jimmy, hej! Cześć! Jimmy, co to ma Ciebie? A świetnie, oszieniłem się. Uuuu! Congratulations! Jak to dobrze jest, wie? Dobrze, tak jak nicos 95, stabilny, ale niekiedy trzeba zresetować. No tak, Jimmy, ty i te twoje żarty. Dobre, słuchajcie. Dobra, ale koniec na tobie. To ja dzisiaj występuję. Muszę tu zrobić nowe zamieszanie. No tak, tutaj tak. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Dobrze. Słuchajcie. Jimmy, możemy? 3, 2, 1. Go! Kochani, w dzisiejszym przedstawieniem zapraszam Was do obejrzenia mojego show z małżeństwem, które ma 20 lat stażu i postanowiło znowu randkować. Zobaczymy, co z tego będzie. Zapraszam serdecznie. Let's start! Witam Krystyna Nieschowna! Witaj, Krystiu. Dzień dobry, witaj. Hello, hello. Zapraszam serdecznie. Okej. Jimmy, ja ostatnio truduję do wstawania i siadania. Jak mi idzie? O, świetnie. O, świetnie. O, świetnie. Mam nadzieję. Kurczę. Tyle się natrenowałam. No dobrze. Krystiu i Ryszardzie, witam Was serdecznie. Witamy, witamy. Co u Was, kochani? Jak Wasze randkowanie? O, dużo by to upojawiać. Ale ostatnio mieliśmy taką historię. Ryszard zabrał mnie na romantyczną kolację z długim spacerem. Uuuu. Przecież od twojego czasu nie chcesz w ogóle chodzić do McDonald's. Nie bałeś, jak się sprułaś, jak biegałaś całą noc do toalety? Nie, 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 nie. Ja byś tego nie mówić. Tak, ale dobrze. Wyszardzie, wyszardzie. Ani, a co ktoś tego Ryszardu robi? Wiesz co, tak w zasadzie po dwudziestu latach to niewiele. W ogóle ciągle się w telefonie. Ale ja, na swój wiek, to wiesz, branie jeszcze mam. Uuuu. Czy Ty mi chcesz powiedzieć, że po dwudziestu latach małżeństwa, Ty potrafisz jeszcze zadziwiać? Tak, potrafię, a ja pokazać? Jasne. Szybujesz! Uuuu. 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 Dziękawiamy, młodzieś od ludzi. Kochacie życie, kochacie emocje. Bardzo zapewniej. Uuuu. 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 O que é isso? Não, 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 não. a gente vai se encontrar com ela no tempo. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Destrução? Obstrução? Fum! Como você está aqui fazendo isso? A gente vai ver o meu irmão. Você está aqui? Ei, ei! No, você está aqui. Como você está aqui no meu Richard? Olha! Olha! De nada mais! Likevi-rique! Que igual o Richard, e quem mor forex. Temo Muller não me gには seruna. Temo Muller não entenava. Temo Whingera? Přeframes todooisambiense. É o referência no Richard. Nr. Comoomem. E o какo... Mercer? ToIM! Eduardo WESO. Obrigado. Alca, com a minha depois que você deixa que você deixa... O pra... Não vou estar matando. Eu não vou deixar tereis. Dicô que ela de seu bis najeção... Poko a minha... Poko a minha... Não ia te falar! Mas eu não sou eu simulho! Mas eu sou bem. Mas eu sou eu mesmo escondiaço! Obrigado, então vocês ficem com a minha história em dia. Eu é assim bem legal. A agora vamos com o seu bairro. Tchou a senhora? Tchou a senhora. Ksísiu, cês, você está na casa? No... Mas você está aqui? Não, não é, eu... Não, eu me veni. Co? Como eu posso ir para você? Porque estou com o grava, com você mesmo, com a trabalho. No, ok. Ok. He! Carolais, você quer dizer que, meu amor, como você quer dizer para o Criçock, para ir para você ir para o Ardeca do Ardeca, se ele é o Budgoszczy? O que você não entende? Ele não entende! Ele é o Caracinboço, mas ele não vai ter o Budgoszczy. O meu amor! Caos caroais! BOCHANI, Jego dapamia, o gruzz do namoro foi um bom show 75. DÆKUJØ MUAM MEJECO SERDEÇNIE! EM PODERTA COMBINARA, COMBINARA FRENCYNY, KADOLIN, KASZY, SOLY PODER, DODZIE, ECHMIEDON! EM DATIO Luz do자 combate, o que foi que se bloqueou. O que foi que foi que falou tudo isso? O que foi que foi que o Atlético de Lisboa por essa reunião é só umaồng única em que acabaram de assistir.